Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias Estou novamente aqui na estrada de silos Você pode observar, continua a mesma coisa Os veículos tem que desviar às vezes Para não cair nessa aquaplanagem Eu vim aqui até porque os motociclistas Pediram para a gente, no portal SB Notícias Vir aqui e registrar novamente E olha, não tem sinalização de solo Aí ó, está vendo? Não sou eu que falo, são as pessoas que estão passando aqui Olha que aquaplanagem existe aqui Vamos, né? Trabalhar um pouco aí para a população E dar mais segurança também Motociclista me viu hoje na Ui Vai lá, tenta fazer lá, mostrar Não existe sinalização E outra Olha só para você ver A aquaplanagem que fica Para quem não conhece aqui Motociclista à noite pode cair Aqui fica no distrito industrial E isso não é de hoje que existe Essas poças aí, após chuva Nenhum vereador vem aqui Para poder tomar alguma atitude também Mas nós aí do portal SB Notícias Vai mostrando para a prefeitura O que tem que ser feito E com certeza a prefeitura Acata e vem fazer o trabalho Apesar que deve ter um projeto bom aí Para revitalizar toda essa área aqui Mas enquanto isso não acontece Tem que desviar E de repente se bate com outro veículo frontal Que vem de lá para cá E ainda que não estamos em horário de pico Que é parte da manhã Sete da manhã Às dezessete horas da tarde E olha só É isso Que você vê Não sei o que A prefeitura possa fazer Porque já tomou metade da via aqui Isso aqui não é nada bom Pode gerar acidentes Outros veículos tem que desviar Andar contra a mão Para não correr o risco aí de E olha E não tem opção Segue aqui O que os motociclistas pediu Para que tenha sinalização Melhorias aqui Já que passa muitos trabalhadores aqui Tanta luz da manhã Da noite Mas olha A água aqui tomou conta Que metade da via Vou até Até aqui Para quem vem do centro Sentido Vai para Nova Odessa Está assim aqui Uma lagoa Não tem escoamento De água É um local de perigo aqui De acidentes Mas olha Por estar aqui Estão andando devagar Até para não molhar-me E ainda que a chuva Deu uma cessada Esse é o registro Pelo portal USB Notícia Exatamente Sem iluminação Sem Sinalização de solo Né Pelas faixas aí De pedestre aí Ou ciclista Também Que precisa circular Por aqui Eu vou pegar um outro ângulo aqui É uma via De muito Né Acesso É a área industrial E o portal vai Aonde que os Leitores pedem Falei Vai lá Dá uma ajuda Né Leve isso até a prefeitura Quem sabe Eles acordam E tomam alguma providência Às vezes nem tudo Uma secretaria da prefeitura Sabe o que acontece na cidade Né E é isso O ônibus não pode desviar Mas olha só Tá vendo É isso Pra onde poderia ir Toda essa água Um escoamento Né Mas acredito Que o prefeito E o vice-prefeito Tem projeto Pra isso daí Pra sair do papel Vou tentar falar com o Felipe Sanches Que é o vice-prefeito Né Que possa falar conosco Em relação a isso Quais são os projetos De melhoria Na estrada Ernesto De Silas Já que ele Já que ele anda Pela cidade inteira O vice-prefeito E ele sabe Dos problemas Que existem Mas às vezes Também trabalha amarrado Né Mas fica aqui O registro Pelo portal SB Notícia Claudio Mariano Com você Olha só Como os veículos Do desvio